Fala aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Fogos de Artifício Tô fazendo um vídeo um pouco diferente hoje Como vocês viram aí no título, a gente soltou alguns fogos na final da Libertadores E eu vou mostrar pra vocês como que foi essa queima de fogos, tá bom? A gente usou duas tortinhas importadas, elas são da Minas Fireworks E além disso, soltamos também uma girândula 702 cores da Fogos Karamuru Também soltamos alguns foguetes durante o dia, durante o jogo E no finalzinho, quando o Flamengo ganhou, a gente fez a nossa queima de fogos Vou mostrar pra vocês a partir de agora quais foram os produtos que a gente utilizou E depois a gente mostra todos os efeitos desse produto, tá bom? Desde já, já se inscreve no canal se você não é inscrito Já deixa o seu like aí embaixo e vamos pro vídeo Então pessoal, eu usei esses foguetes que estão aqui O 12x1 da Fogos Líder O 12x1 da Karamuru O 3x1 da Karuaru E o Folha Seca da Karamuru Usei também essas duas tortas aqui importadas A torta Netuno E a Triângulo de Luzes Da Minas Fireworks Gente, é a primeira vez que eu solto Torta importada E vou te falar Não sei se todas as marcas são tão boas quanto essas aqui Mas se forem Torta importada é muito bonita, cara Na moral, me surpreendeu demais Essa aqui, ó A Triângulo de Luzes Essa aqui é a embalagem dela Até peço desculpa a vocês aí Porque eu tô gravando elas depois de ter estourado Ó Em cima ela vem com uma proteção bonitinha Vem um papelzinho protegendo Tem até uma coisa muito interessante Que é isso aqui, ó Vem um protetor do pavio aqui, ó Você só tira e acende E a torta, cara Ela é pequenininha Olha aqui, ela do tamanho Quase que cabe na palma da mão Mas tem um efeito incrível Essa aqui é a embalagem dela Torta Triângulo de Luzes Da Minas Fireworks Essa aqui é a torta Netuno A torta Netuno, ela é um pouco maior Ela tem 36 tubos Gente, também é incrível demais Incrível Essa aqui é a embalagem, ó Mais uma vez, como eu tô falando pra vocês Da Minas Fireworks Essas tortas Essas duas aqui são importadas Eu não sei direito de onde que elas vêm Mas eu acho que vem da China Cara, qualidade incrível Se vocês puderem comprar uma das duas Podem comprar que vocês vão gostar muito São efeitos que a gente não tá acostumado A ver no Brasil São efeitos bem bonitos Essa aqui, ó Olha como é que ela é por dentro Ela vem também com uma proteção aqui Bem bacana Só que eu acabei soltando antes de gravar Por isso que tá desse jeito Essa aqui é a embalagem dela Uma embalagem muito bonita Essa também vem com a proteção do pavio Vem na parte de cima Eu já tirei Os foguetes eu não vou mostrar muito pra vocês Porque aí vocês já conhecem E além desses Dessas duas tortinhas aqui Desses foguetes Eu também soltei a girândula 702 cores Da Fogos Karamuru Gente, a girândula é muito boa Todos os tubos Todos Vem com bomba de cor Não tem aquela Aquela coisa que muitas girândulas por aí tem De ficar enchendo o tubo com traçante E o tubo só faz isso Só dá traçante Não Todos os tubos vêm com bombas Isso é muito legal Muito legal mesmo E o tubo só faz isso Não tem aquela Uma vez que aberto, ainda pode morrer A soda só que é taça, a soda só que é taça É muita festa, a soda só que é taça A casa é a confinação A soda só que é taça Uma vez que aberto, ainda pode står A soda só que está aberto, ainda pode ser Tio muito bem, a soda só que é taça A soda só que é taça A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL